Vou dar de presente no meio da briga. Play 4, 1 Tera de R$ 1.400, R$ 1.000,00 no Pix. R$ 1.000,00 no Pix. Isso é louco, mano. É sério? Na parcela R$ 1.400,00, mano. Pix é milão. Vai, Zerbinati, vem, vem, vem. Tiozão, você me ferrou. Tô dando banho na pequena vendo a live. Minha mulher veio correndo na sala achando que tava nesse X-vídeo. Confia. Super Famicom. Última semana que eu ofereço a R$ 900,00. Não vou dar desconto, não. Só não fica pra mim porque eu já tenho. Esse aqui é aquele lá, hein? O sagrado lá. R$ 900,00. Esse aqui já tá desbloqueado com uma renca de jogo a mais. E sem mexer na dashboard. E sem mexer na dashboard, hein? Atari 2600. Esse é aquele modelo feião lá. 520. Esse é aquele clone, hein? É antigo, esse é o clone. Super Famicom do Pedro Luz. Pedro Luz, você mandou mensagem já, mano? Mandou, mandou. Mandou? Então, beleza. Claro, claro. Valeu, Pedro Luz. Atari alguém quer? 520. Esse aqui tem 64 jogos na memória. É só plugar e já era. Ninguém fez. Play 2 na caixinha desbloqueado. 600 conto. Eu pegava. É, galera. 600. Play 2 slings bloqueado. 600 cruzeiro. Boa, Thalita. Thalita Schumacher ali, ó. Você é louco, mano? Ela tem um... Boa, Thalita. Ela tá com o nome de Thalita. O nick é Thales. Ela tá um gato. Ó, o aparelho tá no grau. Zero bala, ó. É um jet li lacrado pra você. Já tá com o adaptador HDMI. Boa, tá um cinquentinho aí nessa brincadeira aí. E o memory card aqui original. Caralho. Uiu, 1.600 por 1.400. O mini Famicom já foi? Já. Guilherme Oliveira. Quem? Thalita, manda mensagem no WhatsApp aí. Tem um 64 Playtronic aqui, 700 conto. Beleza? Não vou abrir. A caixa tá meio rasgada aqui. É um 64 na caixa, mano. E a caixa é Playtronic. 700 conto. Esse aqui não vou nem falar dole uma, dole duas, dole três, porque eu não fiz nada nisso aqui, mano. Tô fazendo assim pra ver se ele fica aí pra mim vender amanhã. Beleza, ficou. Obrigado. Mega Drive 3 com Sonic 2. De 850 por 700. Vai que agora eu vou ter que correr, tá? Fiquei fazendo a resenha aí com vocês, me fodi. Vídeo aula pro tio Estão. É. Agora o problema é que todo mundo foi procurar língua de gato no YouTube. Genésio. Sem abrir a caixa. 650. Primeirão, caixa verde. Lindo. Lindo. Tá lindado. De 1,5. De 1,5. Desafio Pix. 1.100. 1.100 no Pix. Ou 1,3 parcelado. 1,3 na parcela ou 1,1 milão. E 100. 1,100 no Pix. Caixa tá bem bacana. Caixa tá zero. Tá melhor que a minha. Tem todos os tererês dentro. Se você abrir a primeira parte, saiu. Não vou, mano. Agora tem um One S. Não é nem o S. É o intermediário aqui, ó. Esse é de 500 gigas. 500 gigas. Pra 1.600, eu vou fazer 1.400. Lei 4. 64 era 750. 1,8. A caixa tá sem berço. Ah, não. O berço não tá sem berço, não. 1.400. Era meu e eu tô abrindo mão. E não. Ó. Tá impecável. Beleza? Tá impecável. De 2,8. Vou fazer 2,5. 2,5. Era meu. Quer que eu te falo? Não foi ligado 10 vezes esse videogame. Ó. A caixa tá um pouquinho sambada. E aqui ela rasgou. Tá? O preço dele aqui tá 3,800. Mano. Eu não joguei 5 vezes esse videogame. Beleza? Tá. Será daça. 3,8. Ou Pix 3 e 300. É louco. 3 e 300 no Pix. O código do Forbidden West tá dentro dele. Eu nunca usei. 3 e 300 no Pix. 7 mil. Vai, mano. Tô de bom humor. 6 mil no Pix. 6 mil no Pix. Vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.